Está meu coração, porque agora você foi aparecer, simplesmente na minha vida Já não sei mais o que fazer, eu não pude evitar Então deixar tudo assim, como era antes, tudo no seu devido lugar Já não sei mais o que fazer, eu não pude evitar Então deixar tudo assim, como era antes, tudo no seu devido lugar Já não sei mais o que fazer, eu não pude evitar Então deixar tudo assim, como era antes, tudo no seu devido lugar Eu não pude evitar Quando eu acordo, eu vejo você ao meu lado Meu coração se divide em pedaços Tento ter você mais uma vez Na minha mesa ainda tem seu retrato Ainda sinto o calor dos seus braços Os anjos cantam só pra nós dois Tudo bem, mas não é um final feliz A vida um dia irá mostrar Como tudo foi bom Quando eu acordo, eu vejo você ao meu lado Meu coração se divide em pedaços Tento ter você mais uma vez Na minha mesa ainda tem seu retrato Na minha mesa ainda tem seu retrato Ainda sinto o calor dos seus braços Os anjos cantam só pra nós dois Tudo bem, mas não é um final feliz Tudo bem, mas não é um final feliz A vida um dia irá mostrar Como tudo foi bom Talvez alguém um dia te faça feliz Como eu te fiz Depois de uma noite fria Um adeus, ai bai, o bai, o sol Talvez alguém um dia te faça feliz Como eu te fiz Depois de uma noite fria Um adeus 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 Bye bye Goodbye So long Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Então por que vivemos Tão distante um do outro Na imensidão Agora se encosta No meu mundo Sem medo A cantar A girar E encantar Encontrar você Você e eu Num só coração Como a letra De uma canção Por que não vem colar em mim? Somos perfeitos Um para o outro Você e eu Num só coração Como a letra De uma canção Por que não vem colar em mim? Somos perfeitos Um para o outro Música Somos dois cúmplices de um crime perfeito Desse ser que chama amor Somos duas estrelas vacando no universo Dessas que encantam o céu Então por que vivemos tão distante um do outro Na imensidão? Agora se gosta no meu mundo Sem medo a cantar, a girar e encantar Encontrar você Você e eu no só coração Como a letra, rima, canção Porque não vem colar em mim Somos perfeitos um para o outro Você e eu no só coração Como a letra, rima, canção Porque não vem colar em mim Somos perfeitos um para o outro Você e eu no só coração Como a letra, rima, canção Porque não vem colar em mim Somos perfeitos um para o outro 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 Eu vou subocar essa paixão Dar em paz a minha ação Por isso adeus querida Sem adeus na partida Sem adeus na partida Valeu As coisas não saíram como deveria Já deu Você não sabe como amor é de verdade Eu sei que eu digo as suas mentiras Preciso da rua, vem a vida Eu sei que eu digo as suas mentiras Vem a vida Tchau. Hop for Fun. Beba desta loucura. Tchau. 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 Falou amigos do RWA Gourmet, aqui é o Rogério Andrade e nós estamos aqui apoiando também essa live show do Melinho ao Vivo. Um grande abraço a todos os amigos de Lorena e região e bora nessa. Cheers. Boa noite galera. Boa noite. 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 Amém. 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 Boa noite galera, e aí? Tá top, galera O que vocês estão achando? Chique ou não? Estão curtindo aí? O rock and roll? Galera, bem lembrado aí Vamos curtir essa live, pessoal Pro YouTube entender que é uma live bacana Que o pessoal tá gostando Curte agora, dá um joinha no vídeo aí, pessoal Vamos lá? Dá um joinha no vídeo, dá uma força Pro YouTube lançar e a gente bater o recorde ali Vai ali rapidinho Embaixo do vídeo, dá um joinha Todo mundo aí Obrigado pela presença de todos vocês Ângela, a pizza tava maravilhosa Muito boa Nossos queridos apoiadores Taste Burger, que mandou um burgão top também pra nós Fabiano, beijão pra você, querido Obrigado, viu? E a Zizi também, que mandou pra gente aquele torresmo maravilhoso Pessoal, torresmo muito bom Espero que o meu dentista não esteja aí, né Marcinho? Marcinho não tá aí não, né? Escapei então E aí, galera O cenário ficou legal? Ficou top? Esse aí é o Black Roll Classic Rock Muito bom, viu? Pois é, pessoal Deu um trabalhão fazer esse cenário aqui Minha mãe me ajudou Né, mãe? Marieta E aí, vocês estão curtindo? Som na caixa? Pessoal, essa live aqui é uma live solidária Que a gente tá fazendo uma live solidária Especialmente pra Santa Casa Que nós estamos em momento de pandemia, né pessoal? Então, vamos solidarizar com a Santa Casa Fazer uma contribuição Aqui, se vocês olharem do lado Aqui, tem um QR Code Da Santa Casa Né? Um QR Code da Santa Casa É só aproximar o celular aí Dar uma força pra Santa Casa Porque esse é um momento de muita cooperação Contribuição Pra que possamos vencer logo essa pandemia E tá junto, viu? Obrigado pelo carinho de todos vocês Obrigado pela presença Vou tentar falar menos Falar menos nessa live aí E tocar mais Demorou, galera? É isso aí Um beijão no coração de todos vocês E vamos de música Deixa eu tomar um golinho da nossa Hope for Fun Rodrigão Coitado, o Rodrigo teve aí Bateu na porta aí Não consegui atender ele, né Rodrigo? Mas essa música Elevation foi especialmente pra você Que vem entregar o show pra mim aqui Sete horas da noite Sete e pouco da noite Viu, Adriano? O Rodrigão tá trabalhando pra caramba Até agora no Deliver, hein? Tem que dar um aumento pra esse menino aí E é isso aí, cara Vamos curtir um rock Porque rock é vida, né? Né não? Então simbora! E aí 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 A partida da vida de blush A God in love is going to be my feet For being a fruit and for me But I think you will see all this first I am looking for a solution For a limit for the things I do For the color, color, any conclusions Try up in my shoes Try up in my shoes Be struggling my first hand Keep the same efforts as I can If you try up in my shoes If you try up in my shoes If you try up in my shoes But I think you will see where the bone is You'll see lucky down the path This gap you could be fixed with me But I've lost me, no, it's joking Just my passion, no, it kills me through My kids are amazing to see I'm not looking for a player to die I'm not looking for a player to die I'm not looking for a player to die If you try up in my shoes If you try up in my shoes If you try up in my shoes Try up in my shoes I'm not looking for a solution Maybe I'm not looking for a decision If you try up in my shoes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, hein? Bom demais, hein? Muito bom, galera. Deixa eu dar uma bicada aqui nessa breja. E aí, galera? Como é que vocês estão? Estão curtindo aí o som? Preciso dar uma escapadinha rapidinho aqui, pessoal. Peço perdão pra vocês só pra pegar o... O Capotrache que não tá aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, galera. Passar o VT mais uma vez aqui dos nossos patrocinadores. E eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Hop for fun. Beba desta loucura. Opa, tamo de volta Simbora de música, galera Simbora de música 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 Vou encher o copinho Porque rock sem cerveja Não é rock, né, galera Temos que tomar, hein Quem tá aí? Vamos ver quem tá aí Fernanda Luiz e Rodrigão Inácio Um beijo pra vocês, meus queridos Cabral, esposa do Rodrigo Rodrigo da Hope for Fun Temos a minha madrinha Agnes Beijão, Agnes Aline, Aline Beijão, Aline, Benine Armando Pig Lá de Califórnia Marcelão Vilela Ê, Marcelão O Adriano Galvão também Nosso patrocinador Hope for Fun Nós temos aí, quem mais? Vamos ver O Japa Ê, Japa Um beijão Japa lá de Albaté Sheila Braga Um beijão Sheila É o Calonso Isso aí, hein Muito bom Brunão Gil e TT Beijão pra vocês Linda Ângela da Guia Família Guia Lá é Santos Ângela Serjão Sou Carlos Dona Conceição Beijão pra vocês A Luá também Luá, beijo pra você Luá E a família da Santa Casa Pessoal, hoje é uma live solidária Da Santa Casa Vamos contribuir, pessoal Pra Santa Casa Que eles estão precisando lá Tem aqui o nosso Care Code Beleza Aqui do lado É só aproximar o celular E fazer a sua doação A quantia que vocês quiserem Tá bom Um beijão pro Ângelo Molinari Também A galera dos gansos Selvagem Isso aí, né Tá lá, TT Beijão, TT O Afonso Um beijão pro Afonso tá mandando beijão Pro Fernando Irmão dele A Thalita Sobrinha E a Silvana De Araras Araras Show de bola Ana Paula também lá de Itaubaté Um beijão, Ana Paula O Estevan Estevan Beleza, Estevan Meu querido Eduardo Estevan A Casa que nos deu Todo o suporte Pra que a gente Conseguíssemos colocar Esse Care Code Obrigado Obrigado, Estevan Tá aí A nossa contribuição É muito bom pra nós Lourenense Pra todos Vamos ajudar Santa Casa, pessoal Odilon também Um abraço Pra turma do Santa Tereza E Natália Um beijão pra Natália Jean E a Dona Célia Um beijão, Célia A Dani Vilela também Beijão, Dani Vilela É isso aí Daqui a pouco a gente Manda mais beijão Pra galera Vocês viram que cenário lindo, pessoal Tá muito bonito Esse cenário, né Eu também gostei, viu O Rock and Roll Me inspirou Ê, Brunão Brunão Pereira Um beijão pro Brunão Pereira Lá do Delta Turma do Delta Brunão A Ju O Rato Azizi Vixe, a Dani Uma galera, hein O Saulo Um beijo pra todos vocês, viu Leonardo Henrique Um beijão, Leonardo Henrique Tamo junto, hein Tamo junto, galera O Hélio Ei, Hélio Você também tá aí O Helião O Helião Tá em todas as nossas lives Grande Helio Obrigado pelo carinho, viu Show de bola Simbora Vamos de Rock and Roll Então O Hélio Legenda Adriana Zanotto 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 Valéria Legenda Adriana Zanotto 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 Muito bom. Elinho, essa eu não sei, Psico Killer. Muito bom essa música, né? Adoro essa música. Samuel Fradique, Gustavo Figueiredo, obrigado, viu? Muito bom. Silvernandes, um grande beijão pra vocês aí de Araras. Beijão, viu? Zizi, que delícia, viu? Zizi, tá uma delícia. A pizza, o lanche do burger, do Test Burger, o melhor lanche da cidade, o burger. Pessoal, pede lanche lá no burger, no Taste, Taste Burger, que vocês não vão se arrepender. Zizi, meu pai comeu também, tá falando. Zizi, eu tô aqui com o Torresminho. Marcinho, só hoje, tá? Meu dentista proibiu de comer Torresminho. Marcinho, tô mordendo do outro lado, tá bom? E bem de levinho, pra não dar B.O. Aline, vou tocar Coldplay daqui a pouco, tá bom? Uma delícia, Zizi, muito bom. Tomar uma golinha da Hope for Fun. Beijão, Marro. Big Biel. Big Biel, Grande Gabriel. Beijo, Gabriel. Cecília, beijão pra Cecília. Do pronto-socorro, né, Cecília? A turma do pronto-socorro, um beijão pra vocês, viu? Fabiano, um beijão pra você. Pra Raíssa e pra minha sobrinha, Aimee. Saudade de vocês já, viu? Ô, Cíntia. Eu não sei tocar... Na verdade, eu sei tocar essa música, Charlie Brown. Mas como esse repertório é... É o... Black Hole, classic rock. Eu vou ficar devendo pra você, tá bom? No final, de repente, a gente faz isso aí pra vocês, tá bom? Mas semana que vem, com certeza, vai ter Charlie Brown pra vocês. Que semana que vem vai estar eu, o Daniel Massa e o Rodolfo Campos. A gente vai fazer a live dos gigantes aqui. Vai ser muito bom. Espero todos vocês. Vai ser um especial de rock nacional. Os clássicos do rock nacional. Tá imperdível, hein? Muito bom, galera. Vamos de música, então. Porque... Já falei demais. Vamos de som. Eu sei, Gabriel. Gabriel, nosso Rode. Grande Gabriel. Beijão, meu querido Gabriel. Rode, que trabalha com a gente aí. Obrigado pelo carinho, viu, meu querido? Obrigado por você estar presente aí, viu? Adoro essa música, Gustavo Reis. Mas também essa eu não sei. Vou ficar devendo, tá bom? Vamos lá, então, de música, galera. Sim, bora! Olá! Olá! A CIDADE NO BRASIL 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 BABY A CIDADE NO BRASIL 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 DOèresIL Muito bom Vamos de som então Toco Cê tá ai Toco Grande Toco Bora então galera Pra você Afonso & Paula O Afonso oferece pra Paula Afonso apaixonado Tchau, tchau 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 E o que, galera? Tchau 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 não tá aí não, hein? Acho que o Xandão dormiu queima na largada. Simbora, galera! Sucesso! Vamos lá! Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! 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 galera. Quem lembra? Levanta o dedinho aí. Pessoal da Vila Passos lá, carabeçudo. Guilherme Oliveira, um abraço pra vocês aí. Com certeza, Tati. Eu lembro sim, o Daniel, a gente roubava o furgão. Pegava no tranco o furgão. Era... Já passou da meia-noite? Ainda não. Ainda não pode falar palavrão. A gente roubava o furgão. Esperava meu pai dormir lá. Eu, o Boi e o Fabiano. O... Catatau. Tava lá meu pai dormir, que ficava na sala ali. Quando eu morava em frente ali, perto da padaria rainha. Era foda, mas era terrível. A gente ia pra number one. O Deico também tava no rolo. Era bom demais, né? Fazer uma bagunça, hein, galera? A gente era muito bagunceiro, hein? Pelo amor de Deus. Não sei nem como é que nós estamos vivos. O Davizão tá aí? Davi e Alu? Beijão, Davi e Alu! Vocês estão aí? Davizão também roubava com nós o furgão. Cadê o seis? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera toda aí? Levanta o dedinho aí, galera. Já foi dormir já? Vamos acabar cedo hoje? Hoje vamos acabar cedo essa live aí? Cadê a galera? Quero ver a galera comentando aí. Comenta aí, galera. Comenta aí, comenta, 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 comenta. Quero ver comentário. Não quero ver esse comentário parar, não. Bora, 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 galera. Bora que eu tô 100 por hora hoje, hein? Hoje é rock, baby, rock, baby. É, até seis horas, Rogerinho. É isso aí, Rogerinho. Marli, beijão, Marli. Eu sei que tem uma galera que tá quieta aí. Galera, vamos comentrão. Manda um oi aí no chat aí, pelo amor de Deus. Ó o Stardust. Stardust. Beijão pra vocês aí, viu? Muito bom. Bora, bora, bora. Vou fazer uma música pro meu amor, então, aqui agora. Vou fazer pra ela o Gans. Pra você, meu bem, que tá aí em Taubaté. Longe de eu. O homem sofre demais, né? Não é isso, não. Valeu, Marcelo Gusmão. Grande Marcelo. Vamos lá, galera. Vamos curtir esse rock and roll, então. Aproveitar que eu tô com voz. Com voz pra cantar, porque depois... Simbora, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um beijo pra galera de Arara 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 Um beijo pra galera 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Salve vocês! Música Música Valeu Rogério, oferece pra galera 4R lá de São Paulo, 4Rs... Queen! E coisa boa demais, hein galera? Muito bom, hein? Quem gostou, joga o dedinho pra cima aí Valeu Robson, Robson Bandeira tá presente aí, grande Robson! Show de bola, hein galera? Lembrando vocês que sábado que vem a gente vai ter aí a live dos gigantes, eu, Daniel Massa, Rodolfo Campos, a gente vai fazer aí os clássicos do rock nacional, beleza? Muita surpresa? Muita surpresa, vocês vão curtir pra caramba também, vai ser muito massa, galera! Espero vocês aí sábado que vem! E hoje Black Hole Classic Rock saiu mesmo, hein galera? De um sertanejo saiu essa live, né não? Fala aí pra mim! A gente tava lá no sertão, só música do sertão, falei... Putz, quem sabe a gente deveria fazer aí então aí um Black Hole, um Classic Rock, né? E saiu mesmo, cara! Não é que saiu? Galera presente aí, muito bom, véi! Muito bom mesmo! A próxima música que eu quero oferecer é pro meu irmão Max! Cadê meu irmão Max? Tá presente aí, Max? Essa é pra você, ele adora essa música, véi! Ele ama essa música! Aprendi a escutar muita música boa com ele aí! Letícia Bastos! Um beijão, Letícia Bastos! Caroline Policarpo, Carol, beijão pra você, viu? Caroline Figueira, tá uma galera top aí! Um beijão pra vocês, viu? A Elca Afonso, Marli, beijão Marli que tá aí com a gente quebrando tudo! Vocês são demais, galera! Vocês são demais! Muito bom! Hoje vai ter que horas, Toco? Só Deus sabe! Será que o Max já dormiu? Não é possível, cara! Meu irmão tá envergonhando eu! Meu irmão tá me envergonhando! Não é possível, Max! Pô, cara! Falei pra você ficar pelo menos até as duas horas da manhã! Até meia-noite, pelo menos, né? E aí, cadê você, Max? Bora! Bora fazer um som então, top! Essa aqui é bom demais, hein? Vamos lá? Se bora, galera! Vamos que é sucesso, hein? Até a próxima! Amém. 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 Cara, que prazer estar fazendo essa live pra vocês, galera. Vocês não sabem como é bom. Bom demais, bom demais, bom demais, galera. Que delícia fazendo esses clássicos do rock. É bom, não é não? Dois litros de chopp vai embora rapidinho, hein? Dois litros de chopp dá o quê? Vamos ver. Dá praticamente aí três garrafas. Tá bom demais, não é não? Cadê a galera que tá pedindo? Cadê a galera do U2? Simbora, vamos fazer o U2 então? Ê, Daniel Massa, apareceu, hein? Achei que você tava dormindo já, pô. Daniel Massa. É isso aí, o Rodrigão, eu sei, o Rodrigão. O Rodrigão só sai daí quando apaga as luzes mesmo, é verdade. Pensa num cara, num cabra parceiro, o Rodrigão, o Rogerinho, o bicho, vai até o fim mesmo. O Toco também, o Toco também fica até o final. Galera é muito fera, velho. Essa galera que tá aí é uma delícia. Galera, que delícia, hein? Muito bom estar com vocês aí. Véi, eu não... A semana inteira eu fico pensando, cara, eu tenho que fazer uma live foda pra galera. E a gente tenta preparar o melhor pra vocês aí. Que bom que a gente tá conseguindo, né? Que bom que a gente tá conseguindo agradar todo mundo aí. Cada dia que passa a gente tá fazendo aí... É, verdade, eu não vi, Daniel. Você comentou várias vezes. Meu querido Daniel Massa, logo, logo, sábado que vem tá com a gente aí. O Rodolfão, acho que já foi dormir, né, Daniel? Rodolfão, Ronis, já foi dormir? Acho que já foram dormir já os dois. Não é não? Cadê o Rodolfo? Carol, beijão, Carol. Obrigado, Carol. Obrigado pelas palminhas. Obrigado, Fabiola. Vocês que fazem a melhor live. Não sou eu, não. Se não fosse vocês aí, xé. A Lini também fica, isso mesmo. A Lini Benini também fica até o final, guerreira. Ah, Rodolfo Campos tava quietinho aí, mas tava aí escutando, né, Rodolfo? Rodolfo, Ronis, ia estranhar mesmo se fosse dormir também. Eita, nóis, hein, galera? Vocês são muito fodas. Já passou da meia-noite? Ainda não? Rapaz, são 11h57. Não pode nem falar palavrão. Eita, nóis, hein? É, Daniel, você tem razão. Esse são da night mesmo, hein? Olha lá, a Ronis e o Rodolfo tão brava aí. Não dormi nada, não dormi que nada. Que delícia a live. Pessoal, a live do Rodolfo. Todas quarta-feiras, às 8h, o Rodolfo e a Ronis fazem aquela live maravilhosa pra vocês. Eu adoro. Eu abro uma cervejinha aqui e fico curtindo os dois. É diversão na certa, viu? Obrigado, Alexandre. Alexandre, grande delegado. Alexandre e Neliano, um beijo. Vocês que são 10. Vocês que são 10, galera. Muito bom estar com vocês aqui mesmo. Vamos de música, então? O Epacaré. Caramba, hein, Rodolfo? O Epacaré é foda, hein? A galera, Carol Shows tá firminho também. Carol, beijão pra você, viu, meu querida? Pra você e pro Fabrício aí. Um beijão no coração. Espero que vocês estejam bem. Saudade de vocês. Felipe Ramos. Obrigado, Felipe Ramos. Um beijo. O Antônio. Olha lá o Antônio, ó. O Antônio é top. Tamo aí, galera. Não esquece de se inscrever no meu canal. Aí, inscrevam-se no canal pra receber as notificações. Não esquece de curtir esse vídeo, pessoal. Clica em curtir ali embaixo. E vamos compartilhar, né? E vamos compartilhar essa live. Compartilha pros amigos de vocês aí no Facebook, no WhatsApp. Que é só sucesso, hein? Bora então, galera. Vamos de música? Let's go, então. Então? Menina pedidos aí. Vamos lá. Então de YouTube. Yeah! Vamos lá. Come in the name of love One man come and grow One man come and to justify One man through her too In the name of love One more In the name of love In the name of love One more In the name of love One man come and dream of things One man through his age One man wash and a piece of peace One man through her keys In the name of love One more In the name of love In the name of love One more In the name of love 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 Amém. 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 Top, meu irmão. Putz, arrebenta. Tô curtindo o som demais aqui. Liguei o somzão aqui no talo, galera. Tá uma delícia, uma delícia. Tomando um chopzinho aqui. Muito bom, viu? Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver os secadinhos no Face. Vamos ver aqui, galera, no Face, não, no WhatsApp. Vamos ver o que tem aqui. Eita, coisa boa. Se embora, hein? Olha isso aí, olha isso aí. Vamos ver aqui, Rogerinho mandou pra nós aí. Ei, Rogerinho, live solidária. É isso aí, pessoal, live solidária da Santa Casa. Muito bom, galera. Não vamos deixar de contribuir, não. Aqui do lado tem um QR Code. Vamos ajudar o pessoal da Santa Casa. Santa Casa é demais. Santa Casa é top. Salva vidas, salva gente. Cuida da gente quando a gente mais precisa. Um beijo no coração dos nossos heróis de branco. Beijo, vamos combater esse vírus aí. Vamos arrebentar com esses vírus. Vamos juntar nossas forças de interferon. E vamos arrebentar com esses caras aí. Que esses caras não vão separar pra gente, não, viu? Só quem sabe, só quem é da casaca branca vai saber o que é o interferon, hein? E quem prestou atenção nas aulas de ciências, né? Com certeza, galera. Uma delícia. Bom demais. Vamos ver quem mais mandou recadinho pra gente aqui. Vamos ver a professora Cecília. Que delícia, mandou recado. A Zizi. A Zizi também tá presente. Vamos lá, vamos lá. O Jean. O Toco. Vamos ver, vamos ver. Ó, aí, Toco, hein? Isso é show de bola. O Toco mandou pra gente aqui também, ó. Curtindo a live do Nelinho ao vivo. Show de bola, hein, Toco? É isso aí, meu querido. Bora ver quem mais mandou recadinho pra nós no WhatsApp. Vamos lá. Ó, o Rodrigão Inácio. Vá lá aí, Rodrigão. Fala pra gente aí o seu recado, então. Vamos lá. Ah, pera aí. Deixa eu... Agora acertei o som aqui. Quer ver? Deixa eu só aumentar o som aqui. Deixa eu só aumentar o som aqui. Fala aí pra gente, então. Rodrigão, manda um recadinho pra nós aí. Qual é o recadinho que você tem pra nos dar? Ó, Nelinho. E aí, Nelinho. Tô querendo mais uma live sua, hein? Nós, a cervejinha. Mano, o peitozinho. Teremos fazer uns pedidos aí, hein? Ó, quero um code play, hein? Eu quero o ICDC, não necessariamente nessa mesma ordem, hein? Manda aí pra nós, Arrago. Quero ver, hein? Casal nota mil. Rodrigão e Fernanda, muito bom, hein? Vocês são demais, turminha. Toquei no casamento desses dois aí. Que festa, hein? A festa marcou, né não? Muito bom, muito bom, muito bom. Que delícia. Vamos lá, vamos ver pra nós aqui. Vamos lá ver esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso parceirão, Daniel Massa. Ê, Daniel, que coisa linda, hein? Coisa linda demais, meu querido. Você tomando uma cervejinha em escola aí. Curtindo Nelinho ao vivo. Esse é parceiro, hein? Daniel Massa. Nosso querido Rodolfão. Vocês estão no meu coração, viu? Vocês são os melhores de Lorena, viu? E a banda no plural também, do meu amigo Giba. Sou fã de vocês, viu, Giba? Amo vocês, viu? Logo, logo quero curtir um som de vocês lá no Mercadão, tomando um choppinho da Hope for Fun. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto aí nessa, hein? Muito bom, muito bom. Muito bom de maravilhoso. Vamos ver quem mais tá aqui mandando recadinho pra mim no... Quem tá mandando pra gente aqui. Deixa eu ver... Meu tio Dunza. Vamos ver o que o tio Dunza mandou. Ô, louco, titio. Titio mandou um recado aqui pra nós. Falou assim... Melhor que o tio, pô. Aí, tio... É que nem coisa de mãe, né? Aí é que nem coisa de mãe. Não sou não, titio. Eu só gosto de cantar mesmo. Mas obrigado pelo carinho, viu? Um beijo no coração, titio. Titio, Daniel e Amanda. Um beijo pra vocês. Obrigado por vocês estarem curtindo com a gente aí. Muito bom. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho pra nós aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver. Fala, Anelinho, meu brother. Hoje é dia de rock and roll, baby. Olha o recadinho do Bruno. Obrigado, né? Eu curto o movimento. É isso aí. Brunão. Brunão mandou um recado. Show de bola. Vamos ver quem mais tá na área aí. É isso aí. Muito bom. Os recadinhos foram dados. Ó, o Davi Aquino também tá aí. Um beijão pro Davi Aquino. Ele tá ali com o Zé Ricardo. Valeu, Davi. Davizão, um beijão pra vocês, viu? Obrigado, viu? Olha lá que legal. A Sanha acabou de mandar pra mim aqui. Ela e o Bibi, a mãe do Gabriel. Um beijão, Sanha. Um beijão, Bibi. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por vocês estarem sempre presentes com a gente aí nas lives. Muito bom mesmo. Muito bom, galera. Ó, o Rodolfão. Ê, Rodolfo. Ó, que belezinho. Rodolfo é o filho dele. Que delícia, cara. Olha só. Os dois aí maravilhosos. Que turminha boa, viu? Beijo no coração de você e do seu filhinho, da Ronise. Vocês merecem todo carinho do mundo, viu? Amo vocês, viu? Vamos ver quem mais tá aqui presente. Quem mandou mais recadinho pra gente. Ah lá, a Cíntia. Casal maravilhoso. Olha que casal lindo. Vou mostrar pra vocês um casal lindo agora, ó. Ê, casal bonito demais. Olha só. Que delícia. Curtindo lá a live do Nelinha ao vivo. Olha isso aí. Não, não? Que casal gostoso. Bom demais. E os meus queridos, amo vocês. Logo, logo. Se Deus quiser, a gente vai tá lá no Mula Mula. Tomando aquela... Aquela cachaça lá com o Wagner e com a Cris. Não, não? Vai ser bom demais. É isso aí. Os recadinhos foram dados, galera. Tudo que eu tive aqui, mandei. É isso aí. Quem quiser, manda pra gente aí. Depois a gente manda mais... Mais recadinho pra galera aí. A gente mostra mais na tela a galera aí. Bom demais. Vamos de música então, né? E essa aqui, quero ver se o pessoal conhece. Essa aqui é das antigueiras, hein? Boa demais. Simbora, galera. Vamos que é sucesso. Deixa eu dar uma golinha nessa Hope for Fun. Essa aqui, não sei se muita gente vai conhecer não, hein? Essa lembra muito a minha irmã, Alexandra. Alexandra não tá aí? Mano, Alexandra, você tá aí? Você tá aí, você tá aí. Acho que ela não tá, não. Simbora então. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Why do you come here? And I find you in the ground I'm so sorry Why do you come here? When you know it makes me hurt you But any more Why do you come? Why do you come here? And I And I Send my singing notes I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm afraid I'm afraid Why do you come here? Why do you come here? And I already know it makes me hurt for me When you know How do you come? Had to speak to my room Had to speak to my room I need us just to see I need us just to see Just to see Just to see All the things in you While they're dirty about you I'm so sorry I'm so sorry I'm so very shaken Oh, I'm so shaken now La, I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry Viver, mas vire, vire E aí, a galera conhece aí, ó, Marci, isso mesmo Daniel, você curte essa música, Daniel? Tamo junto, hein, seu Afonso com certeza conhece Que legal, hein, cara Muito bom, hein, que delícia tá com vocês aqui A próxima música era o Tocar, é uma delícia essa música também É uma música nova, recente, mas é muito bom, hein Que é mais ou menos assim Vamos lá 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 Amém. 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 Nossa senhora, que delícia, hein, galera? Quem curte aí, fala aí no... Quem curte aí, fala aí pra gente nos comentários. É linda essa música, não é não? Que delícia de música, galera. É isso aí, ó. Graças aos nossos apoiadores, essa live tá acontecendo. Não seria nada essa live se não fosse eles. Rogerinho Wilson. Rodrigo Aquino, da Cerâmica Jovem. Rogerinho Wilson, da RWA Gourmet. Bruninho Marcondes, lá da Confiança Veículos. Nós temos também o Maxa Juliana. Aneliana, o Alexandre da Frutíssimo. Temos também aí... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cabeça não tá funcionando muito bem. Deixa eu ver quem tá faltando. Tá faltando muita gente ainda, pelo amor de Deus. Nós temos o pessoal dos apoiadores. O Lorenense, a Grazi Stout. Nós temos o Fabiano, da Taste Burger. Nós temos aí o Felipe César, cabeleireiro, que corta meu cabelo. Um beijão, viu, meu querido? Nós temos aí a Vista Verde, do Gabriel Boi. Obrigado, viu? Nós temos aí também... É, vamos lá, vamos lá. Quem mais, quem mais? Quem mais? Cerâmica Jovem, já foi. Rogerinho Wilson. Hope for Fun. Adriano, Rosana. Rodrigo e Pig. Beijo pra vocês, viu, meus queridos? Tem muita gente que patrocinou a gente, galera. Nossa, bastante gente que apoia. Graças a eles, essa live acontece. Muito bom. Vou lembrando, vou lembrando, galera. Vou lembrando devagarzinho, que depois de uma cervejaiada, ficou um pouco mais difícil, né? A California Garden também, Aline Benini, Ângelo e Karine. Obrigado, viu? Vocês também estão no meu coração. Show de bola. Vou lembrando, olha lá, o Pig com a B9 Arquitetura também. Show de bola. Um abração pra turma Sene, da Multimarcas de Cachoeira Paulista. Um beijo pra vocês, viu, Diego? Diego Sestari tá oferecendo aí um abração pra galera. Karacene, da Multimarcas de Cachoeira Paulista. Valeu, hein? Ah, Rodrigão. Renatão entrou aí? Ei, Renatão, quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não vejo você, Renatão. Saudade, meu querido. Como é que você tá? Você tá bem? O Afonso da RT Energia. Afonso, Paula, um beijão no coração de vocês também. Que patrocinou esse violão lindo aqui. Tá vendo esse violão lindo aqui? Foi o Afonso que me deu, gente. O Afonso e a Paula da RT Energia, que deu energia pra nós, pra essa live do Boteco Barracão, da Body Nutri. E o Neto? O Neto tá aí? O Neto tá lá, pá? Neto, você tá aí ou você tá dormindo já, Netão? Netão, show de bola. Tá em Lorena aí, fazendo trabalho de... de pilates, as coisas de corpo, pra ajeitar postura, joelho, show de bola. Netão, seja bem-vindo à Lorena, viu? Da Visão, Lialu. Que bom que vocês estão aí, da Visão, Lialu. Também show de bola, viu? Muito bom, logo, logo a gente vai fazer a festa do Instituto Santa Tereza, o reencontro. Não vamos, não? Tô ansioso pra essa festa, hein? Beijão, pessoal da Santa Casa. Pessoal da Santa Casa que cuida da gente. Vamos ajudar a Santa Casa, pessoal. Tem um QR Code aqui do lado. Vamos dar uma força lá, fazer qualquer tipo de doação. Ajudar a Santa Casa. O Estevam lá, meu amigo Estevam. É a Luá. O Estevam aí que desenrolou pra gente aí o nosso QR Code aqui. Valeu, Estevam. Estevam, você tá indo aí? A Zizi também que mandou pra gente o Torresmin. Que delícia, Zizi. Aí, ó, Zizi, ó. Torresmin, ó. Que delícia tá aqui, pessoal. Vou comer mais um Torresmin. Ó, a crocância, ó. Hum! Bom demais, viu? A pizza que o Ângelo mandou pra mim. Ângelo, obrigado. Essa pizza tava maravilhosa, viu? Eu ia guardar desse jeito. Daqui a pouco eu vou ficar um balão. Comi a pizza do Ângelo. Comi o lanche, o melhor lanche de Lorena, que é do Teste Burger. Lá do Fabiano e o Renan. E tô comendo agora o Torresmo da Zizi. Que delícia, Zizi. Muito bom, viu? A Zizi também tem caldinho, né, ô Rodolfo? As quintas, sextas e sábado. A Zizi tá fazendo caldinho. Que é uma delícia também, pessoal. Peça que vocês não vão se arrepender, viu? Vou mandar um beijão pra Isabelle, que tá fazendo dez anos. Beijão, viu, Isabelle? Da Marli Rosa Dias. Um beijo no coração de vocês, viu? Adriano tá mandando abraço pra todos os amigos do Instituto Santa Tereza. Com certeza, logo, logo a gente vai fazer a festa de vocês aí, hein? Uma delícia, hein? Zizi, o Torresmin tá muito bom, viu? Crocante até agora. A Zizi me entregou esse Torresmo oito horas da noite. E ó a crocância que tá estranha ainda. Delícia, viu? Pede o Torresmo da Zizi, galera, que vocês não vão se arrepender. Muito bom. Beijão pra galera do Delta. Muito bom, viu? Aí, ó. Serviça Hope for Fun. Essa aqui é a West Coast. Uma delícia. Mas eu tô tomando agora do Growler. Que é... Esse aqui é o Growler deles de dois litros. Tô tomando a manga. Ó como é que eu já sequei esse troço aqui, ó. Muito bom, galera. É, delícia. E aí, Daniel, convidei você pra vir aqui. Você perdeu essa hoje, hein? Vamos de música então, galera. Vamos lá. Essa próxima música também é boa. Acho que a galera conhece, hein? Vamos lá? Essa aqui vocês conhecem também. Com certeza é sucesso, hein? Vamos lá? Vamos lá. Música 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 Bom demais! Oasis! Que delícia hein galera! Que delícia essa live hein! Tamo quase chegando ao fim já hein galera! Minha noite e meio! Galera já tá cansada hein tá não? Galera já quer dormir hein! Tô achando hein! É não? Tá vazio não Rodrigão? Tá no meio hein! Cês que tão devagar aí! Cadê a galera bebendo aí? Quero ver a galera tomando uma aí hein! Vamos ver! Nós estamos com 44 guerreiros aqui online! Nós estamos já com quase 3 horas de live! Muito bom hein! 3 horas de live de rock'n'roll! Bom demais! Eugênio Zappa! Um beijão Eugênio! Não é não? Seis horas da manhã! Tá parecendo o sertanejo que nós fizemos aí! Seis horas de sertanejo! Foi coisa louca hein! Só nas cachaça! Bruno Pucci tá aí! Bruno Pucci! E Aline? Benine! Bom demais hein! Gostoso! Carolzinha também tá acordada! Beijão Carolzinha! Carolzinha Showas! Ulisses Igo! Beijão Ulisses! Muito bom! Galera não quer que para não hein! Olha lá ó! Roda o Rogerinho! Dali nem começou! Nem começou os pedidos aí! Vou fazer um clássico aqui então da música! Essa aqui é a clássica hein! A Carol tá mandando um beijão pro amor da vida dela! Que é o Fabrício! Simbora Fabrício! Pra você Carol! Beijão pra você viu! Carol tá mandando hein! Simbora o sucesso então! O sucesso das músicas é mais ou menos assim! Vamos lá! Adriana Antero um beijo! Simbora! Simbora! Minha Antero um beijo! Amém. 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 Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos Brunão. Vamos para o Batuba. Deixa eu passar essa pandemia. A gente vai para o Batuba. Vamos lá então que é sucesso, né não? Essa aqui é um sucesso galera. Eu adoro essa música também. Vamos lá de Beatles. Tchau! 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 Rick, não esquece de se inscrever no nosso canal, viu? Inscreve-se no nosso canal aí, Rick. Dá uma moral pra gente aí. Dandiara Mota, se inscreve no nosso canal também, Dandiara. Um beijo, viu? Obrigado, vocês são demais, galera. Muito bom. Galera guerreira, não esquece de curtir nosso vídeo. Dá uma força pra gente aí. Vamos inscrever no nosso canal. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos dar um like no vídeo. Porque aí o YouTube entende que... Nosso conteúdo é bonzinho, mais ou menos, não é não? Então, vamos nesse sucesso aqui. Steppenwolf. Quem curte Steppenwolf aí? Simbora, então. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E o que, galera? E o que, galera? Vamos lá, Rodrigão e os Câncer Selvagem. Isso mesmo, hein? Daniel Massa, o joguinho Rockin' and Roll Racing. Com certeza, hein? Essa música de lá é muito boa, né? A música de lá é muito boa, né? E o que, galera? A música de lá é muito boa, né? 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 Tendo pedidos aí, vamos fazer Pink Floyd e Wish You Here. Pessoal apaixonado aí, vamos lá? Simbora nesse sucesso? A música de lá é muito boa, né? A música de lá é muito boa, né? Um abraço pro meu querido Kekê lá de Guará, beijão Kekê! Tá sumido, né, menina? Felipe Almeida, um beijão Felipe! So, so you feelin' can tell Did you get to a train? A música de lá é muito boa, né? A música de lá é muito boa, né? Amém. 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 Delícia, viu, Rodolfo? Obrigado, viu, querido? Obrigado pelo carinho. Eu adoro, né, Rodolfo? Sou suspeito em dizer, eu adoro rock and roll. Na verdade, eu curto bastante estilos diferentes, não é não? E... Não podia ser diferente, né, a gente fazer um somzão. Vou fazer aqui uma seleção especial, então, pra Line Ben-Nine. Pra galera que curte aí Coldplay Vou fazer uma seleçãozinha especial agora De Coldplay pra vocês, tá bom, meus queridos? Amo vocês, a Aline também é nossa Patrocinadora lá de Califórnia Obrigado, Aline Obrigado, viu? Obrigado pela força Ah lá, o Rick Detcari É do Rio de Janeiro, obrigado, viu, Rick? Seja bem-vindo nosso amigo carioca Nosso amigo Rick Detcari Seja bem-vindo a essa turma Seleta aqui Antônio Venturelli Júnior Beijão pra você, viu, meu querido? Sim, bora nesse sucesso aqui, então? Vamos lá, Aline Bom demais, bom demais Bom demais pra ser verdade, viu? Você não achou, Fabiola? Fabiola, tenta achar lá no Facebook Tenta achar lá Banda Nelinha ao vivo ou procura Nelinha ao vivo Só um minutinho, galera Tenta achar lá no Facebook 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 Vamos de sucesso então Simbora aqui Vamos de música Simbora aqui 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 Simbora! Simbora aqui Simbora aqui Simbora Simbora aqui Simbora aqui Glória, Glória, Glória Léndice Glória, Glória, Glória Léndice Huuuuh, 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 eu sei lái o que nem de sombré sky, eu sei, oh, 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 oh. Oh Oh Que delícia, hein? Não é bom, galera? Vocês curtem? Coldplay? É bom, não é não? Gostou, Aline? Pra você, viu? Essa próxima música, eu quero ver quem lembra Essa aqui, eu quero ver quem vai lembrar dessa música, hein? Dandiara, beijo Beijo, meu amor Luísa, Ranieri, tá vivo, Luísa? Acho que não, né? O Ranieri já Já dormiu faz tempo A Silvana Hernandes Um grande amor para meus amigos de Aparecida e Lorena Por eles, pude conhecer seu trabalho e me apaixonei pelo seu repertório Obrigado, Silvana Obrigado pelo carinho Foi preparado com todo o carinho desse mundo pra vocês aí Esse repertório foi escolhido a dedo Né não? Que bom que vocês estão curtindo aí Que bom que tá agradando vocês Aí, é show de bola, não é não? Vamos fazer um sucesso aqui, então? Que é mais ou menos assim, ó Deixa eu tomar uma golinha da Rupi Farfã Rick, posso tentar depois fazer essa do Perdiã, que o pessoal tá pedindo Mas eu não lembro muito bem não Vou errar pra caramba na música Mas eu vou tentar fazer pra vocês depois, tá bom? Vai com o erro, vai com tudo E vamos ser felizes nessa live aí Vamos lá então Quem lembra desse som aqui? Eu acho que vai ter uma galera que vai lembrar, viu? Manda um abraço pro Sérgio Favila Lucas de Paula Lá de Belo Horizonte Um beijão, Sérgio Beijão pra vocês aí de Belo Horizonte, hein? Legal demais, hein? Quem tá online aí, dá um grito aí Dá um salve aí Nós estamos com 44 guerreiros online É galera, 44 guerreiros online Olha só, 60, mentira 60 guerreiros online aqui, ó Tá bom demais, viu? Bom, olha só, 60 pessoas aqui curtindo Um beijo pra cada um de vocês Não esquece de inscrever-se no nosso canal Nelinha ao Vivo Inscrevam-se aí Dá uma força pra gente, pra gente atingir mil inscritos E continuar fazendo essa live gostosa pra vocês Não esquece de meter um dedo aí no gostei No curtir aí, um joinha que tem embaixo do vídeo Dá um like aí E vamos compartilhar, galera Vamos compartilhar com essa alegria Vamos ver quem lembra dessa música, então Mais ou menos assim Quem lembra, fala o nome aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 Massa, foi dormir, hein? Cadê o Daniel? Imagina, gente, isso aqui pra mim é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo alegria. Carol, shows, obrigado, viu? Um beijão. Pra mim é um prazerzão estar trazendo esse som pra vocês aí, essa música. Uma delícia. Vamos de música, então. Essa aqui é uma delícia. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um prazer. É um prazer É um prazer. É um prazer 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 Caramba, 60 pessoas presentes na live. Bom demais, hein? Rock'n Roll segura a galera mesmo, hein? Né não? Muito bom. Galera, agora é só se repetir música. Posso repetir uma música que eu gosto? Vou fazer uma Depeche aqui repetir, que essa música, eu adoro essa música Depeche. Posso repetir? Tem uma vará de vocês aí, vocês deixam. Dá um like aí, dá um ok. Dá um ok, se eu puder repetir, um sonzinho. E aí? Então vamos galera, vou acabar com esse... Com esse Growler aqui. A hora que acabar com o Growler, nós acaba tudo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde é que tá, ó. 2 litros, ó. Chamei na capa aqui, ó. Valeu, Hope for Fun. Muito bom, viu? Hope for Fun mandou pra nós aqui. Eu já tô regaçando esse Growler aí até o final. Muito bom, hein? Deixa eu encher meu jarrinho aqui. Quem tá presente aí? Vamos ver. Marcião tá aí. Daniel Massa já foi dormir, viu, Rodolfo? Falei pra você que o Daniel Massa foi dormir. Matheus Vernelli. Valeu, Matheus. Valeu pela presença, hein? Deixa eu dar uma mordidinha aqui no Torresmen da Zizi. Hum, que delícia. Aline Benini. Aline, faz tempo que eu não canto essa música. Eu vou fazer feio, mas vamos lá. Aline Benini. Simbora, então. Vamos lá passar vergonha agora. Tá mesmo, Rogerinho. Galera, tá em piso aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrando aí, a Valeria tá lembrando, não esquece de ajudar a Santa Casa, é isso mesmo galera, vamos ajudar a Santa Casa, porque a Santa Casa merece, essa galera que cuida da gente, né não? Sim, bora fazer um somzão aqui Que eu gosto muito, Depeche Mode Espero que vocês curtam aí, vamos lá Essa tipo de música tem que fechar o olho e curtir Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 B Schwina MENTIRA GALERA Hoje é ROC Beber Ah 5 bibis Ah Vocês ficam até o fim mesmo viu Vocês são tudo muito louco galera São mais louco que nós Um abração pro Paulo Silva Galera de Manaus Um beijo pra galera de Manaus aí Paulo Silva Calonso, muito bom Priscila Navarro Paulo Silva o que mais está aí, vamos ver, manda um recadinho aí galera manda um recadinho pra gente aí vamos ver o que está rolando vamos ver o que está rolando aí galera, que é só sucesso vamos dar uma chegadinha ali no Whats vamos ver quem está lá, olha só quem está lá no Whats Zizi, a que fez a porçãozinha pra nós de Torresmo Zizi, um beijão pra você, viu querida muito bom, muito bom, muito bom muito bom demais vamos ver quem mais está aí quem mandou recadinho pra gente ó o Rodolfo Rodolfo, está firme ainda Rodolfo? cadê o Rodolfão? está firme, ó Rodolfão está firme aí no na cervejinha school grande Rodolfão muito bom, hein a Valéria mandou um recadinho ó o Marcelão Marcelo Bernardes manda aí Marcelo quero ver o que você mandou pra nós aí vamos ver não aparece? xiii, não aparece não apareceu pra mim aqui o que o Marcelo mandou não vamos lá de live vamos continuar então galera vou ter que ir chegando ao final dessa live está bom demais estar com vocês aí mas tudo que é bom chega no final, não é não? a gente já fez aí 5 horas de live tá bom, né? que delícia que delícia mesmo beijo no coração de vocês Belinha ao vivo vai ficando por aí embora não queira embora mas vocês são muito guerreiro galera vocês são fera mesmo 60 guerreiros aí online a paleta já está até quebrando até o fim da paleta já se embora nesse som apaixonado vamos lá a paleta já está até o fim da paleta já está Do you know you are the same? Need to make an answer, you know You call yourself today You say, one love, one life We've lost in the years, in the night One love, you'll never get to cherish Sleeve as you're vain Don't you care for me? Either does it part you Are you in your last mouth? You're acting like you never have Love, you'll be running out to go You're in your last night Tonight Today I'll give us your young And tonight We're all burning out Not to save you yet Carry to other Carry to other Have you come to dress up in this? Have you come to race? 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 You're playing chances To the left is on your head Please give you much Married and lost You can see nothing of it Are you gone? Are you gone? Are you gone? Married and lost But you'll see you yet And get you other And the reason can you say Love is a temple Love is a temple Love is a temple It's all breaking out You've lost me to the end By the way they make me cry And keep me on the road To the money goes And your hour is full On eai Your love Where life's you Get in real Well, they show What life's bad Cheating on it Jesus เค ợάν Black Mary Married You Oh Married to an apple Obrigado, galera! Fechamos essa noite maravilhosa com o YouTube A paleta até quebrou, não aguentou Aí, ó, se dividiu em duas Se dividiu em duas, que nem meu coração Aí, galera, aí a paletinha já era Bom demais Aqui tá mais pertinho Paletinho, ó Tuf, quebrou Galera, é o seguinte, semana que vem, então, a gente vai tá Na nossa live dos gigantes Eu, Rodolfo, Daniel Massa A gente vai fazer a live dos gigantes Que são sucessos de rock nacional Tá bom? Só os clássicos pra vocês Infelizmente, a gente chegou mesmo ao final E obrigado, viu? Que delícia tava essa noite, viu? Muito bom mesmo Bom mesmo tá com vocês aqui, viu? Obrigado pelo carinho Quem ainda não se inscreveu no nosso canal Não esquece de inscrever-se Inscreve-se aí, ó Tem um botãozinho embaixo do vídeo escrito Inscrever-se Ajuda a gente a atingir mil pessoas Pra gente aprimorar nossas lives E curte o vídeo Não esquece de curtir o vídeo aí Beleza, galera? A gente tá com um Facebook novo lá É só pôr facebook.com.br Barra banda Nelinho ao vivo Tudo junto E curte o nosso Facebook também Não esquece também de Curtir o nosso Instagram Segue a gente lá no Instagram Procura também Nelinho ao vivo E a gente vai tá firme e forte lá Tá bom? Foi um delicioso sábado Realmente, Fabiola Muito bom 5 horas de live de puro rock Pra vocês Que delícia, né não? Muito bom, viu? A gente fez novos amigos aí Galera do Rio Rick Thatcore Obrigado, Rick Obrigado, viu, querido? Seja bem-vindo Felipe Almeida Pessoal do Paraná lá também Pessoal de Minas Foi muito gostoso, né? Francisco Augusto Obrigado, obrigado, pessoal A Carla, a Carlinha tá aí Firme e forte também Né? Obrigado, pessoal Foi muito bom tá com vocês aí Viu? A gente já fez 5 horas de live A estimativa era pra ser 2 horas de live A gente já até passou Mas valeu, pessoal Obrigado mesmo, viu? E quem puder ajudar a Santa Casa Ajuda aí, por gentileza O QR Code da Santa Casa Tá aqui do ladinho É só chegar aqui, ó Um QR Code aqui Dá uma força pra Santa Casa E quem quiser dar uma força Também pro Nelinho ao vivo Também tem o nosso QR Code aqui Pode dar uma força pra gente Contribua com a nossa live Pra gente tá podendo Aprimorando cada vez mais Né, não? Beijão pra galera de Araras lá Muito legal, né? Semana que vem A gente tá junto, então, né? Semana que vem A gente vai tá aí Na live dos gigantes Fazendo os melhores Do rock nacional Pra vocês Vai rolar capital Vai rolar tudo Jota Quest É... Vamos lá Muita banda boa Skank Né, não? Bom demais, viu, galera? Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado nossos patrocinadores Que acreditaram no nosso trabalho Que nos apoia aí Todos os dias Né? Todos os dias Tá aí apoiando a gente Dando uma força Pra gente investir Nesse... Nesse... Nessa live Pra vocês Fazendo esse cenário aí Todo maravilhoso Cenáriozinho Todo produzido Vamos dar uma voltinha No cenário aí, ó Vamos ver desse lado aqui Olha só que bonitinho Cenáriozinho Bem ajeitadinho Né, não? Desse ladinho também Olha só que legal Né, não? Ficou bem... Bem caprichadinho Né, meu pessoal? Que bom que vocês gostaram Que bom que vocês curtiram Né? E foi bom demais Tá com vocês aqui, viu? Foi bom demais Não dá vontade Nem de ir embora, né? Né, não? Mas o pessoal aqui de casa Quer dormir, tá? O pessoal tá cansado E o som aqui Tá alto Porque eu liguei Um somzão aqui Pra curtir também Porque eu também, né? Sou filho de Deus, né? Aí eu liguei uns... Uns subs aqui As caixas top E... Muito bom Então eu vou fazer uma saideira Vocês pediram Eu vou fazer pra vocês Tá bom? Mas essa é a saideira mesmo, hein? Simbora então? Obrigado, galera Valeu Beijo no coração de todos vocês Fechando com sábio de ouro Valeu Eu vou fazer pra vocês 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 Música 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 Valeu galera! Um beijo no coração de todos vocês! Valeu! Música Valeu meus patrocinadores! Valeu galera de Santa Casa! Obrigado! Música 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 De verdade Não sei de me iludir Com as suas mentiras Preciso dar uma Minha vida Não sou tarte de velho pra você pisar Nem sou Brincadeiro pra você brincar Eu vou Encontrar alguém Em algum lugar Que possa realmente Me amar O sol da minha vida Eu vou Sufocar Essa paixão Dar em paz A minha ação Por isso adeus Querida Sem adeus Na partida Sem adeus Na partida Valeu As coisas não saíram Como deveria Já deu Você não sabe Como amor é de verdade Eu sei de me iludir Com as suas mentiras Preciso dar uma Minha vida Não sou tarte de velho Pra você pisar Nem sou brincadeiro Pra você brincar Eu vou Encontrar alguém Em algum lugar Que possa realmente Me amar O sol da minha vida Eu vou Eu vou Supocar Essa paixão Dar em paz A minha razão Por isso adeus Querida Sem adeus Da partida Eu vou Encontrar alguém Em algum lugar Que possa realmente Me amar O sol da minha vida Eu vou Sufocar Essa paixão Dar em paz E a minha razão Por isso adeus Querida Sem adeus Da partida Oh 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 Acaba não mudou Aô Buceta Você me faz pensar Em coisas mensuradas Que eu não sei explicar Baby A marca de batom Deixada em minha pele Tatuagem que me queima Um brinde de prazer misturado com espumas do desejo Sorriso encantador de encarar o mundo sem medo Vou invadir o céu da sua boca Dizer segredos que te deixam louca Eu faço tudo que você mais gosta Se é tudo bom, vivo bom, ainda mais curte meu som Vou invadir o céu da sua boca Dizer segredos que te deixam louca Eu faço tudo que você mais gosta Se é tudo bom, vivo bom, ainda mais curte meu som Vou invadir o céu da sua boca Dizer segredos que te deixam louca Eu faço tudo que você mais gosta Se é tudo bom, vivo bom, ainda mais curte meu som Vou invadir o céu da sua boca Dizer segredos que te deixam louca Louca, eu faço tudo que você mais gosta Se é tudo bom, vivo bom, ainda mais curte meu som Se é tudo bom, vivo bom, ainda mais curte meu som Se é tudo bom, vivo bom, ainda mais curte meu som Valeu As coisas não saíram como deveria Como deveria, já deu Você não sabe como amor é de verdade Cansei de me lutar com as suas mentiras Preciso dar uma minha vida Não sou da verde velho pra você pensar Nem sou brincadeiro pra você brincar Eu vou encontrar alguém em algum lugar Que possa realmente me amar O sol da minha vida Eu vou sufocar essa paixão Dar em paz e a minha ação Por isso adeus querida Sem adeus na partida Sem adeus na partida Valeu As coisas não saíram como deveria Já deu Você não sabe como amor é de verdade Cansei de me lutar com as suas mentiras Preciso dar uma minha vida Não sou da verde velho pra você pisar Nem sou brincadeira Nem sou brincadeira pra você brincar Eu vou encontrar alguém em algum lugar Que possa realmente me amar No sol da minha vida Eu vou sufocar essa paixão Dar em paz e a minha ação Por isso adeus querida Sem adeus na partida Eu vou encontrar alguém em algum lugar Eu vou encontrar alguém em algum lugar Que possa realmente me amar O sol da minha vida Eu vou sufocar essa paixão Dar em paz e a minha ação Por isso adeus querida Sem adeus na partida Oh 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 Quando eu acordo eu vejo você ao meu lado Meu coração se divide em pedaços Tento ter você mais uma vez Na minha mesa ainda tem seu retrato Ainda sinto o calor dos seus braços Os anjos cantam só pra nós dois Tudo bem, mas não é o final feliz A vida um dia irá mostrar Como tudo foi bom Quando eu acordo eu vejo você ao meu lado Meu coração se divide em pedaços Tento ter você mais uma vez Na minha mesa ainda tem seu retrato Ainda sinto o calor dos seus braços Os anjos cantam só pra nós dois Tudo bem, mas não é o final feliz A vida um dia irá mostrar Como tudo foi bom Talvez alguém um dia Te faça feliz como eu te fiz Depois de uma noite fria Um adeus Talvez alguém um dia Te faça feliz como eu te fiz Depois de uma noite fria Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Somos dois Música Somos dois cúmplices de um crime perfeito Desse ser que chama amor Somos duas estrelas Sacando no universo Dessas que cantam o céu Então por que vivemos Tão distante um do outro Na imensidão Agora se encosta No meu mundo Sem medo a cantar A girar E em cantar Encontrar você Você e eu Num só coração Como a letra De uma canção Por que não vem Colar em mim Somos perfeitos Um para o outro Você e eu Num só coração Como a letra Rima, canção Por que não vem Colar em mim Somos perfeitos Um para o outro Música Música Somos dois cúmplices de um crime perfeito Desse ser que chama amor Somos duas estrelas Vacando no universo Dessas que cantam o céu Então por que vivemos Tão distante um do outro Na imensidão Agora se encosta No meu mundo Sem medo a cantar A girar E em cantar Encontrar você Você e eu Num só coração Como a letra De uma canção Por que não vem Colar em mim Somos perfeitos Um para o outro Você e eu Num só coração Como a letra De uma canção Por que não vem Colar em mim Somos perfeitos Um para o outro Você e eu Num só coração Como a letra De uma canção Por que não vem Colar em mim Somos perfeitos Um para o outro Amor Amor Vou procurar Novos horizontes Eu sei Mas me desculpe Acho que é o melhor Pra nós dois Sempre Tenho pensado Ao nosso respeito E eu não vejo Outra saída A não ser Me contar primeiro Eu acho que isso tudo é amor Nos teus carinhos Sentir o teu calor Às vezes acho isso tudo engraçado É porque meu bem Quero ficar Nos teus braços Amor Vou procurar Novos horizontes Eu sei Mas me desculpe Acho que é o melhor Pra nós dois Sempre Tenho pensado Ao nosso respeito E eu não vejo E eu não vejo Outra saída A não ser Me encontrar primeiro Eu acho que isso tudo é amor Nos teus carinhos Sentir o teu calor Às vezes acho isso tudo engraçado Às vezes acho isso tudo engraçado Às vezes acho isso tudo engraçado É porque meu bem Quero ficar Nos teus braços Meus passos Seguindo em frente em minha direção O que é que eu faço O que é que eu faço Se no caminho está meu coração O que é agora Você foi aparecer Simplesmente na minha vida Já não sei mais o que fazer Eu não pude evitar Então deixar tudo assim Como era antes Tudo no seu devido lugar Eu não sei mais o que eu faço Já não sei mais o que fazer Já não sei mais o que fazer Eu não pude evitar Então deixar tudo assim Como era antes Tudo no seu devido lugar Já não sei mais o que fazer Fazer Eu não sei mais o que eu faço Então deixar tudo assim Como era antes Tudo no seu devido lugar Amém. 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 Sexo bom, vivo bom, ainda mais curti meu som. Vou invadir o céu na sua boca Dizer segredos que te deixam louca Eu faço tudo que você mais gosta Sexo bom, vivo bom, ainda mais curti meu som Vou invadir o céu na sua boca Dizer segredos que te deixam louca Eu faço tudo que você mais gosta Sexo bom, vivo bom, ainda mais curti meu som Sexo bom, vivo bom, ainda mais curti meu som Sexo bom, vivo bom, ainda mais curti meu som Valeu As coisas não saíram como deveria, já deu Você não sabe como amor é de verdade